Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante nunca vai roubar a pena Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante respeita a recalcada Tu passa na rua fazendo carão e joga o cabelo pra se exibir Quando você tá passando eu escuto você latir Não vou te chamar de lixo porque lixo se recicla Toma cuidado comigo porque na favela me chama bandida Se sua estrela não brilha não tem que atacar a minha Olha só, olha só Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante nunca vai roubar a pena Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante respeita a recalcada Respeita a recalcada Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante nunca vai roubar a pena Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante respeita a recalcada Tu passa na rua fazendo carão e joga o cabelo pra se exibir Quando você tá passando eu escuto você latir Não vou te chamar de lixo porque lixo se recicla Toma cuidado comigo porque na favela me chama bandida Se sua estrela não brilha não tem que atacar a minha Olha só, olha só Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante nunca vai roubar a pena Aceita a recalcada que eu sou o seu problema Quem nasceu pra figurante respeita a recalcada Aceita a recalcada